ok vamos lá eu vou ter um código aqui rapidão que se o soldier matar alguém e ele não tiver usado o relix rocket ele cura 30 de vida é aí quando ele usa fica outro daqui e aí vai diminuindo depois com o tempo é aí já testei mas vou mostrar aqui pra vocês vamos lá primeiro eu tô com 150 de vida e eu vou matar esse zeniata eu crei como vocês viram quinto de vida agora eu vou esperar esse zeniata dá um spam aqui maroto zeniata eu dei o zeni a tá aqui o zeni vou usar aí eu não recupero tá vendo é muito melhor esse editor muito muito hora eu sei muito negócio E aí